Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Encosta a mão no ombro desse crente e vê se ele tá cheio da glória. Ele é madará, yeah. Vê se ele tá falando em língua. Ele é madará, yeah. Vê se ele é cheio do poder de Deus. Eita! Sou eu Quem fez o firmamento tem o controle do tempo Dão a direção ao vento e diga o mar Tá que você não vai passar Sou eu queimando o céu, derruba a chuva Mando o dilúvio e a terra inunda Vou ser ele, as mãos, todo o poder Sou eu Quem abre porta, fecha a porta Abre cova, fecha a cova Põe a prova, tira a prova Quem dá fácil ressuscitar O que? Eu mando ir por ninguém, sou verdade O que? O que? Não vou tomar o céu Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou O teu futuro eu sou O danço eu sou O livramento eu sou É livramento, livramento O livramento Estabeleço o rosto Estabeleço o rosto Estabelecido no trono Eu salto humilhado Que? Eu rappel sollte Se for o Brasil Levantem tua mão aí Boaanda Oxe E quem pensou Que tu morreu Que acabou E tu perdeu Que não tem mais pra onde ir E o jeito agora é pra assistir Mas aqui tem limar Oxi, oxi, oxi Eu sabia que hoje Oxi, oxi Pega-me, seu bicho O principal convidado não chegou aqui de carro Nem de barco ou de avião Não ganhou de condução O principal convidado veio amando novo Já chegou, já chegou, já chegou Já chegou e já mutiu Já chegou, já chegou, já chegou Quer de verdade, continua Quer de verdade, continua Esté, Esté Olha o que Deus mandou profetizar Diga pra esse crente, ele está vivo Pra desse cheiro morreu Mas Jesus está vivo Vem, vem, vem E pra desse cheiro morreu Mas eu estou vivo Vivo, 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 vivo Estou vivo, 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 vivo Vivo, vivo, vivo Eu estou vivo Vivo, vivo, vivo Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoa aqui Eu te abençoa lá Onde pisar não é Abençoado será Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, me salto Eu paro com o poder Que eu tô trabalhando Avisar, avisar Eu tô passando, tô passando Eu tô passando aqui Tô passando Tô passando Tô passando Ele vai passar 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 Levanta a tua mão aí pra terminar Vire de frente com esse crente aí Estende a tua mão pra ele Opa Quem tem passa Quem não tem não passa nada Se você tem um sal Ah Vai pegar Vai pegar Eita hoje Quando eu disser três A glória de Deus vai invadir essa casa Ai, 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 ai Você vai pegar na mão desse crente Quem não vai batizar O Deus vai batizar Tá pegando ali Tá pegando, tá pegando Tá pegando fogo O farão vai guerrear O farão vai guerrear Vai O farão vai Eu digo, tua vitória vai chegar Vai chegar Eu digo, tua vitória vai chegar Vai chegar É dois e meia, maldição Ele vai quebrar Vai quebrar É dois e meia, maldição Ele vai quebrar Pegue na mão desse irmão Profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Profetiza, profetiza 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 Enquanto é profetizada O farão vai guerrear 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 Pissa daqui do Tão Os apelidos caem A gluma gira cair Pissa, 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 pissa Pissa, 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 pissa... O cara vai derribar Pissa, 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 pissa Pissa, pissa Ata, permettensar marchares Entra, 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 pega na mão desse crente, puxa ali pra frente, diga, puxa ali pra frente, aí vai, puxa ali pra frente, na velocidade profética Tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, cada pisada que tu dá, o demônio cai, cada pisada que tu dá, o demônio cai, cada pisada que tu dá, cada pisada que tu dá, a ventiçaria cai, ela cai, ela cai, ela cai, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo Caiu, caiu, caiu! Caiu, caiu, caiu! Caiu, caiu, caiu! Entra na marcha, entra na marcha Entra na guerra, entra na guerra Deixa Deus te tomar nesse mistério O que é de verdade continua O instrumento parou e teve gente que parou Tá vendo aí? Entra na mocha O varão que peleja, varão que peleja O varão que peleja, varão que peleja, varão Olha o varão vai guerrear O meu pai vai guerrear Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha o meu pai vai guerrear 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 Pega a mão, pega a mão lhe lhe lha, lhe lha, lhe lha... Alguém não quer, mas quem quer sou eu Alguém não faz, mas quem faz sou eu Lutarão contra, fizeram de tudo, mas ouvir da tua fé Te revento, te revento, te revento Levanta a mão pra terminar, levanta a mão, vai Cada glória que tu dá é o teu amor que cai Cada glória que tu dá é o demônio que cai Fecha a mão agora, quando eu disser cada glória que tu dá é o demônio que cai Você joga no chão e pisa, 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 levanta a mão e vai Cada glória que tu dá é o demônio que cai Fecha a mão, joga no chão, pisa, 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 pisa Mais um farão O farão, o farão vai desfazer Todo o trabalho que fizeram pra você Mas o farão vai desfazer, todo o trabalho que fizeram pra você O farão vai desfazer, vai desfazer, vai desfazer Vai desfazer, vai desfazer, todo o trabalho que fizeram pra você A semana inteira ela tentou se atribular, pisou na cabeça da serpente pra matar A semana inteira ela tentou se atribular, pisou na cabeça da serpente pra matar Pisou na cabeça da serpente, pisou na cabeça da serpente, pisou na cabeça Pisa, pisa, eu gosto de eu cantar Olha quem tem autoridade, pisa na cabeça dela Quem tem autoridade, pisa na cabeça dela Quem tem autoridade, pisa na cabeça dela Pisa, 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 pisa Olha lá, tem gás pisando aqui na frente, ó O varão vai passar, o varão vai passar, o varão vai passar Pisa, 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 pisa Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha quem tem autoridade, pisa Deixa os vasos da onda Deixa os vasos da onda Fundo musical de crente pentecostal É glória a Deus, aleluia, língua estranha e barulho de marcha Deixa o povo, deixa... Deus usou, o Igor aqui pra mim disse Deixa Deus te usar Nos prodígios, maravilhas, curas...